E diante dos inúmeros benefícios da implantação dos sistemas integrados de produção, a Embrapa tem auxiliado o produtor no fornecimento do número exato de árvores para, assim, orientá-lo no melhor planejamento da ocupação da área, tanto da lavoura quanto da pecuária e do plantio de florestas. É uma ferramenta que leva em consideração os espaçamentos entre as árvores, as culturas agrícolas e até o uso de máquinas e imprimentos, tornando os cálculos mais precisos e próximos do executado no campo. Bom, pessoal, esta planilha eletrônica foi desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sul, lá de Bagé, a unidade AgroSilvi Pastoril de Sinop, pela associação Rede e LPF, e, é claro, contou com o apoio de empresas privadas. E para falar do funcionamento desta ferramenta e da sua importância, eu faço uma viagem agora para conversar com dois especialistas. Com o Hélio Tonini, doutor em Engenharia Florestal e pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, ele fala ao vivo conosco direto de Bagé, a fronteira com o Uruguai. Doutor Hélio, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Satisfação. Satisfação toda nossa. E o doutor Ciro Magalhães, já uma pessoa muito querida aqui no Giro do Boi, já bateu um papo com a gente outras vezes, ele fala ao vivo, ele que é doutor em ciência do solo e pesquisador da Embrapa AgroSilvi Pastoril, fala ao vivo direto de Sinop, conhecida como a capital do Nortão, lá no MT. Bom dia, doutor Ciro. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Esperamos trazer boas informações aí para os pecuaristas principalmente, mas para todos que estão interessados em trabalhar com sistemas de LPF. Bacana. E já começou a chegar um monte de perguntas, aliás, como tem crescido os sistemas integrados no Brasil? Primeiramente, eu queria que vocês ficassem à vontade, doutor Ciro e doutor Hélio, podem fazer um debate, um complementando o raciocínio do outro. O que é importante é a gente levar as melhores informações para todos os milhões de agropecuaristas que estão nos assistindo desse exato momento. Apenas para o contexto e a atualização, como andam os números, como andam os sistemas integrados no Brasil? Fiquem à vontade para poder explicar para a fazendeirada. Acho que podemos começar com o doutor Hélio, ele que já está, que nem eu, lá, mais de cabeça branca. Fiquem à vontade, doutor. Não sei se o Ciro quiser comentar aí os números da rede. Sim, a gente fez aqui um bate-bola com essas perguntas. Manda bala. E essa aí, deixa comigo, pode deixar. Vai lá, Ciro. Bom, a última estimativa, que é de 2020, ela falava em algo em torno de 17 milhões de hectares com sistemas de integração laboral, pecuária e floresta no Brasil. E a gente, seguindo essas projeções que são feitas ano a ano, a gente pode falar em algo em torno de 20 milhões de hectares para essa próxima safra. E os estados que mais se destacam com esses sistemas, na ordem, é Mato Grosso do Sul, com mais de 3 milhões de hectares já, seguido de Mato Grosso e Rio Grande do Sul, praticamente empatados ali com 2,3, 2,2 milhões de hectares. E só ressaltando também que, quando a gente fala em LPF, são várias modalidades de sistemas. Então, a integração lavoura-pecuária é a mais utilizada, com quase 90% das áreas com essa modalidade, e os outros 10% praticamente divididos entre as outras modalidades, que são lavoura-floresta, a pecuária-floresta e a lavoura-pecuária-floresta. Beleza? Doutor Ciro, no andar da carruagem, eu estou falando de um crescimento de 1,5 milhão de hectares por ano, é isso? Sim, a tendência tem sido essa, está crescendo mais de 1 milhão de hectares por ano. E a gente sempre fala que a integração é um caminho sem volta para a nossa agropecuária, com vários benefícios que a gente vai estar falando aqui nos próximos minutos. Então, quem começa a fazer acaba vendo que está ganhando mais e está sendo uma atividade com uma sustentabilidade de longo prazo e acaba influenciando seus vizinhos, seus contatos. Então, é uma propaganda boca a boca também que é feita. É verdade. No caso de Mato Grosso, lá do Cerrado, eu acredito, creio eu, que seja no componente florestal, seja mais a questão de eucalipto e também a da teca. Já no sul, doutor Hélio, pinos, o componente florestal mais usado nesses sistemas integrados, quais são? O nosso caso aqui, eucalipto, né, primeiramente, e alguma coisa com pinos e a caça negra, que é muito cultivada aqui na nossa região. Maravilha. Eu só queria fazer uma complementação, hein, do Cerro Valorão. Na questão dos sistemas com árvores, né, que é o que nós vamos tratar aqui, esse número aí representa em torno de 2 milhões de hectares de florestas plantadas em sistemas integrados, né, sistemas de integração, o que é muito significativo. Se a gente pensar, isso veio aí num espaço de 10 anos, 10, 15 anos para cá, né? Só para ter uma ideia, 2 milhões de hectares, nós temos hoje no Brasil uma base florestal plantada que move toda a indústria, né, florestal, 10 milhões de hectares estabelecidas a partir dos anos 70, então é muita coisa. Maravilha. E como que surgiu, como inicia esse estudo para a elaboração de uma planilha, de um documento eletrônico que possa ajudar o agropecuarista a ser mais assertivo na implantação do seu sistema integrado na fazenda dele? Então, essa história começou com um aluno da UFMT que trabalhava com a AG na época, né, o Alan Félix Falavinha, que está junto com a AG nessa planilha, que tem os créditos, né, na elaboração. Então, ele veio com a ideia para a gente, nós, eu e o Ciro, né, dividimos sala na época, por isso que começou lá em Sinop, encampamos a ideia com ele, né, com esse estudante, a época, hoje ele é um consultor aí, formato, trabalha aí em Mato Grosso, né, e nós encampamos a ideia e começamos a ajudar ele a desenvolver a planilha, desenvolver a publicação na qual essa planilha está inserida, né, que depois nós vamos falar. Então, a história começou assim, né, e a gente viu que tinha potencial, que tinha uma demanda, né, para esses cálculos que são um pouquinho complexos, né, e assim se originou essa ideia e acabamos desenvolvendo essa planilha de forma conjunta. Bom, ela nasceu, então, no Pampa Gaúcho, né, mas a gente sabe que o Brasil tem o quê? Seis biomas, né, temos produção... Tem até pergunta vinda do semiárido aqui, mas é principalmente no Cerrado, na região pantaneira amazônica, acho que fica um pouco mais difícil. Bom, de qualquer forma, essa planilha, ela vai contemplar todos os biomas brasileiros? Como é que vai funcionar? Sim, sim, porque ela é uma ferramenta auxiliar de planejamento, né, então ela independe, independe de área, independe das culturas, né, independe da região. Posteriormente, né, o próprio produtor, o técnico que estiver auxiliando vai inserir ou vai planejar pensando no seu perfil, nas espécies das cultivares que ele utiliza, né, então ela é universal, o princípio, né, do planejamento de adicionalmente é universal. Doutor Ceiro, vai funcionar para qualquer tipo de lavoura, soja, milho, sorgo, algodão, sei lá, para qualquer tipo de pasto, braquiária, pânico, ou para qualquer tipo de componente florestal e para qualquer bioma, tudo isso? Sim, ela, só complementando o que o Elio disse, ela apenas é um auxílio para calcular quantas mudas de árvores o produtor vai precisar comprar para aquele talhão, né, dependendo das dimensões do talhão que ele vai fazer a integração. Então, ela, em função dos espaçamentos que você vai simular nessa planilha, ela te solta esses valores de árvores por hectare e o número total em função do talhão. Então, isso aí, a gente, com esses números, depois a gente consegue fazer a compra dos insumos, né, planejar toda a etapa de plantio dessas mudas, mas a lavoura de grãos que vai ter ali no meio, ou o capim que vai ser plantado, isso aí é uma etapa seguinte, né, a planilha, ela, simplesmente, ela faz essa simulação do número de árvores na área. Então, o foco está no componente florestal, é isso? Ou de lavoura permanente, por exemplo, de cultura também pode ser usado, componente árvore, né? Uhum, entendi. Bom, coloca umas imagens, por gentileza aí, a pessoa da produção, de como vai funcionar, é só o pessoal de casa entender como é que ele pode baixar esse aplicativo. Vai colocando, por gentileza, Matheus, aí os doutores lá, Ciro e Hélio, vão explicando pra gente, começando aí com esse dimensionamento de um sistema de LPF. Não sei se vocês estão observando isso aí no computador dos senhores aí, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Sinop, Mato Grosso. Fique à vontade pra poder tentar explicar pro pessoal de casa como é que funciona aí, mais ou menos, pro pessoal já começar a baixar e se interessar por essa ferramenta gratuita, esse presente que vocês estão nos dando, doutor Hélio. O princípio dessa panilha é o de pastagem arborizada. A gente distribui as árvores nas pastagens em rinques, ou linhas. Essas linhas, elas podem ser linhas, fileiras de uma árvore, duas árvores e três, ou até mais, dependendo do objetivo do produtor. Se é mais madeira, menos madeira, mais grão, mais carne, menos madeira. Então, essa combinação, o produtor, o técnico faz, junto da escolha das espécies, tanto florestais, como forrageiras, como agrícolas. Então, o primeiro passo é dar informações dos espaçamentos entre os rinques, do número de linhas de árvores, ou seja, eu vou colocar uma linha de árvores, duas linhas, três linhas. A borda das linhas das árvores laterais, se deixa uma distância de proteção entre as árvores e os cultivos agrícolas e forrageiras, pra evitar a competição inicial, e mesmo a questão da deriva depois. Importante também que o espaçamento entre os rinques é definido em função do maquinário agrícola, ou seja, da tolerância da forrageira, dos cultivos agrícolas que eu vou estar plantando ali, em função do maquinário agrícola também, ou seja, da envergadura do pulverizador, de uma coletadeira. Então, isso tudo tem que levar em conta, na definição desses espaçamentos. Pode falar. Tem essa questão também até de sombreamento, a gente sabe que tem algumas variedades de gramíneas e a própria cultura de grãos, muitas vezes ela precisa, acho que deve ter algum direcionamento. Na verdade, o agrônomo tem que ir lá e fazer uma medição, onde é que é o nascente, onde é que é o poente. Essas ferramentas já são um pouco mais aprofundadas, pessoal. Já é um passo muito além de você garantir uma produtividade muito melhor. Me parece que o componente florestal, em relação à área de grãos e de pasto, gira em torno de 80 a 20, é isso, doutor Hélio? Como é que é? 80% de agricultura e pecuária e 20% de componente florestal, é um número bacana esse? É, sim, dependendo do perfil da situação, né? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Eu já vi casos de até sistemas de silvopastorismo mais densos, com uma boa produção de braquiária por baixo, né? Mais de mil árvores por hectare. Depende muito, depende muito da combinação, árvore, coagia, né? Se vai ter lavoura ou não. Com a agricultura é mais restritivo, né, Ciro? Acho que o Ciro tem uma experiência boa aí, em Senop, em questão de número de árvores. Tem que ter um cuidado maior no espaçamento entre esses rins, né? Isso, a gente aqui começou com sistemas, com rins triplos, espaçados 30 metros, e aí na planilha, se fizer essa simulação, também tem o espaçamento das árvores no rin, que dá uma densidade próxima de 270 árvores por hectare. E aí a soja, ela produziu bem até o terceiro ano, e o milho por dois anos somente. Esses dados já estão bem divulgados também. Mas aí a gente fez algumas intervenções, fizemos desbastes, e a gente consegue retornar a produzir grãos nessas áreas por determinados números de anos, para a soja um pouco mais, novamente. Mas isso tudo, geralmente, precisa estar bem colocado no planejamento, porque normalmente a lavoura, ela entra no começo do sistema, realmente. A partir do momento que existe essa perda de produtividade, já é a hora, ou já passou da hora de virar o sistema para o componente pecuário, porque ele vai se aproveitar do assombreamento, vai dar um conforto térmico mais interessante para os animais, e com o capim sendo ainda produtivo. Só que, dependendo do que acontece, em questões mercadológicas, ou até algum problema com pragas, doenças na pastagem, pode ser necessário fazer uma reforma desse pasto antes do final do ciclo de crescimento dessas árvores. Então, assim, combinando essa reforma com algumas intervenções nas árvores, uma desrama também, para agregar valor da madeira, tem que ser feita de tempos em tempos. Então, é possível a gente fazer, produzir grãos em áreas consolidadas com o sistema ZLPF, que é o caso que a gente tem aqui em Sinop. A gente, depois de alguns desbastes, mudança de configuração, passando de rente strict para rente simples, a gente obteve bons números na lavoura de soja e também de milho. Tá bom? Confere a informação dos senhores de que, com 200 árvores por hectare, a gente já consegue neutralizar a emissão de carbono? A emissão de metano? Consegue. Os estudos que têm saído aí, com diversos pesquisadores da Embrapa e outras instituições, têm chegado no seguinte número. Entre 200 e 400 árvores aí, tu consegue neutralizar 4 a 7 o árvore por hectare ano, que é muito acima das taxas, da taxa nacional, por exemplo, de lotação. 4 a 7, entre 200 e 400 árvores por hectare. Maravilha, sistema integrado. Nós chegamos num número bem parecido aqui no Pampa também, em sistemas de pasturismo, com eucalípto, em campo nativo. E também é possível, aí precisa de um espaçamento maior, no máximo 200 árvores por hectare, dá para manter o campo nativo sob boas condições nesses espaçamentos maiores. Brasil inteiro entrando em contato com a gente aqui. O pessoal do Mato Grosso do Sul disse que está tendo o estado número 1 em sistemas integrados, disse que eles estão tendo bons resultados lá com o Baru, que é uma espécie lá, estão fazendo reflorestamento com o Baru, né? Um abraço para o Antônio Silva, lá do Paraná. Já falamos aí que é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso depois Rio Grande do Sul, os três primeiros colocados. O Carlos de Uberlândia, Renato Mariani, de Cotegipe, Bahia, Marçal Santiago, de Friburgo, Rio de Janeiro, Paulo Guedelha do Maranhão, Rodrigo de Rondônia, o Jefferson Radelli, lá de Barreiras, Bahia. O maior desafio deles lá está dizendo que é implantar sistema integrado no semiárido. Mas aí, Barreiras, aí, ô Jefferson, chove muito. Conheço lá Rio de Ondas, conheço toda essa região, Cotegipe, Vanderlei, Luiz Eduardo, aí chove bem. Dá para você plantar muita coisa aí, viu? Zé Camilo de Salvador, Antônio Carlos do Paraná, de Pinhais, o Zé Sanches, lá de Senador Guiomar, do Acre. Um pecuarista aqui de Três Lagos está dizendo que um fazendeiro lá, o pessoal está meio chateado com o sistema integrado, porque o eucalipto chupou tanta água lá da fazenda dele que secou duas represas lá. É verdade isso, Ciro e Hélio? Olha, eu tendo a discordar, viu? Existe esse mito, realmente, que o eucalipto consome muita água, mas nos nossos monitoramentos aqui de dinâmica de água no solo, a gente não viu diferenças em áreas com ou sem eucalipto. Essa dinâmica ao longo do ano é muito mais influenciada pelo regime hídrico da região. Então, existem anos que chove menos por alguns motivos, né? É o ninho, enfim, depende de cada região e essa influência. Mas, uma outra questão que tem que ser ponderada, além de não ter essa diferença, é que o eucalipto consegue converter muito mais do que a maioria das outras espécies o consumo de água em produção de massa seca. Só para vocês terem uma ideia, ele consegue ser mais eficiente do que a cana nessa conversão. Nossa Senhora! Olha só, que coisa! Pois não, doutor, né? São defesões de biomassa e eucalipto por água consumida é uma das espécies mais eficientes, né? Ah, maravilha! Para encerrar esse bate-papo com a gente aí, com os senhores aí, né? A gente precisa continuar. Daqui a pouco o pessoal precisa... Como é que eu abaixo, eu faço uso dessa ferramenta digital, Ciro, Hélio? Eu tenho que preencher um formulário, é um aplicativo de celular, de computador? Vocês podem explicar para a gente? É, a planilha está disponível gratuitamente no site, tanto no site da Embrapa Aquaria Sul, quanto da Embrapa Alucil Pastoril, né? O pessoal entra lá, entra na página, acessa a publicação. Dentro da publicação, que é sobre dimensionamento de sistema de LPF, tem um linkzinho ali para acessar a planilha, né? Essa publicação, ela tem alguns aspectos teóricos e todo o detalhamento dos cálculos, né? E os interessados conseguem entrar ali depois e baixar a planilha gratuitamente. Por enquanto, é um pedido eletrônico, mas a gente pretende evoluir isso com mais informações, né? É só para finalizar, né, Hélio, a nossa ideia no futuro é tentar fazer uma atualização em que seja considerado o relevo da área, né? Para fazer um nível, né? Mas isso precisa de um pouco mais de trabalho por trás ali, né? Nas linhas de programação, é uma coisa mais complexa. Mas a gente pensa em fazer isso. Mas já é um grande passo, viu? Já é um grande passo para o agronegócio brasileiro. Meu amigo Ari Rodrigues, concordo com você, viu, Ari? Lá de Anitta Garibaldi, Santa Catarina. Dê um forte abraço a esses deuses da pesquisa agropecuária brasileira. Que maravilha! Doutor Chiro, doutor Hélio, obrigado por esse bate-papo. Sejam sempre bem-vindos aqui, doutor Chiro. Chiro falando ao vivo direto de Sinop. Doutor Hélio ali, ó, do meu outro lado, falando ao vivo direto de Bagé, no Rio Grande do Sul. Agro, Silvio e Pastoril e Embrapa Pecuária Sul. Muito obrigado por esse bate-papo e parabéns mais uma vez por esse presentaço ao agronegócio brasileiro, Ciro e Hélio. Obrigado a vocês pela oportunidade de a gente estar aqui apresentando parte do nosso trabalho. E vamos em frente. Parabéns aí a todos pela dedicação. E a safra está chegando. A próxima safra está chegando. e já estamos nos preparativos aqui. Obrigado, doutor Hélio. Obrigado. A gente que agradece. Foi uma grande satisfação. Grande abraço a todos.